O que é verga-fibra? Verga-fibra é um material compósito, composto de polímero reforçado com fibra de vidro. E ele é utilizado em determinadas situações para substituir o aço, ou em forma de barra, vergalhão, ou em forma de tela, que é conhecido também como malha. É uma inovação no Brasil, já existem referências internacionais, e no Brasil tem esse documento, que é uma prática recomendada da ABS Bracon, onde tem várias diretrizes para projetos com esse tipo de material. Em algumas situações, como esse projeto elaborado pela GPID, que é um piso de estacionamento sobre solo, aqui, de uma das maiores empresas do país, que é a Cirela, ele apresenta muitas vantagens, por ser mais leve, tem uma resistência à tração até maior que a do aço, não-oquicida, inclusive ali no estoque, como a gente viu, e é mais econômico. Esse vídeo foi oferecido pela Leco Verga-fibra, e saiba mais no nosso canal do YouTube, Alexandre Brits. Música Música Legenda por Sônia Ruberti